Música Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra de Fé. Seja qual for a condição adversa que você está enfrentando, hoje, saiba que Deus é Todo-Poderoso e continua no trono. Ele nunca perde o controle da situação. Por isso, vamos refletir juntos o trecho da Bíblia que se encontra em Isaías, capítulo 59, verso 1. Isaías, capítulo 59, verso 1, diz assim, Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir. É interessante que o verso diz que o braço do Senhor não está encolhido, e o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Isso quer dizer que Deus está atento a toda e qualquer situação. Não há problema tão grande que Deus não possa resolvê-lo, e tão pequeno que Ele não possa percebê-lo. A verdade é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe do momento que você levanta e do momento que você vai deitar. Ele sabe da sua dor. Ele sabe exatamente o que passa no seu coração. Talvez exista momento que você vai dizer ou pensar que você está tão só que Deus te abandonou. Deus jamais nos abandona. Deus jamais afasta de nós. Nós que temos, talvez, que tomar o cuidado de nos afastarmos dEle. Mas Deus jamais nos abandona. Ele garante. Ele estitou com você todos os dias, até a consumação do século. Então, firmado nessa palavra, que os braços de Deus não estão encolhidos para que Ele não possa salvar, então, em toda e qualquer situação, corra para os braços do Senhor. Corra para os braços do seu pai, porque Ele sabe resolver a situação. E também, não deixe as circunstâncias imudecer. Fale com o Senhor. Rasgue o seu coração para Ele. Fale da sua dor. Verbalize a sua situação, porque o verso diz que o ouvido Senhor, Ele não é surdo para que Ele não possa te ouvir. Deus tem o maior prazer de nos acolher com o seu braço forte, com a sua mão poderosa. E Deus tem o maior prazer de ouvir as nossas orações. Então, não deixe de correr para Deus. E também não deixe de verbalizar, de falar de tudo aquilo que aflige o seu coração. Por isso, nós, então, podemos firmar nessa palavra que está escrito, o braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa salvar, e também o seu ouvido surdo para que Ele não possa ouvir. Fique firme nessa palavra do Senhor. Recorra a Ele sempre que você precisar. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, porque o braço do Senhor não está encolhido, para que Ele não possa salvar, e o seu ouvido surdo, porque o Senhor sempre escuta as nossas orações. E, Senhor, assim, nós possamos estar firmados nessa palavra do Senhor, recorrer sempre para o Senhor, independente da situação, nós possamos recorrer para Ti, Senhor. E nunca permitir que as circunstâncias venham nos calar, mas possam verbalizar a nossa dor. Pedir ao Senhor com fé, sabendo que o Senhor há de fazer infinitamente mais. Então, nos ajude e nos capacite, para que possamos continuar confiando, Pai amado, e esperando firmemente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então, nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Não deixe de conferir a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.